Eu tomei os primeiros passos pra reconstruir o futuro da humanidade! Eu viajei 5.500 anos pro futuro, e o meu cachorro, que se chama Erika, na verdade foi uma cientista muito importante que previu um evento catastrófico que transformaria toda a humanidade em pedra. Por isso, ela transferiu a mente dela pro corpo de um cachorro e foi no passado buscar alguém pra ajudar ela a reconstruir a humanidade. E ela me encontrou! Então, hoje, vamos reconstruir a humanidade! É isso aí! Ai, eu tô muito animada! Bom dia, meu povo! Tudo bom? E aí, Erika? Beleza? Dormiu bem? Você dorme demais. Não temos muito tempo. Precisamos começar a construir o futuro. Uai? Mas dormir faz bem? Olha essa minha pele, que coisa mais linda e poderosa! Você acha que é fácil ficar bonita assim? Você tem preocupações muito supérfluas. Tá, Erika? Então tá, vamos falar sobre o que você quer falar. Afinal de contas, eu estou muito animada. Eu vou ser o ser humano que vai reconstruir a humanidade. O quão importante é isso? Eu gosto. Eu gosto de ser importante. O que a gente vai fazer primeiro, hein? Vamos fazer a Torre Eiffel? Não, pera. Vamos fazer uma esfinge do Egito? Ou então, sei lá, alguma coisa legal do Japão com tecnologia. Ayu, você não tem nem comida. Ah, o que você tá falando? É, realmente eu tô com um pouquinho de fome. Minha barriga tá... Muito barulho. Ah, meu Deus! Olha isso! Eu tô quase morrendo! Por que eu tenho uma linha no meu inventário? Você precisa começar a ser um pouco mais organizada. E pegar comida, você não pode perder tempo. Tá, Erika, tá bom. Mas e aí, fala pra mim, qual dessas construções incríveis vamos fazer hoje? Você não tem nem armadura, não tem nem comida. Essa vila está toda desarrumada. E você quer construir algo tão grandioso como a Torre Eiffel ou as esfinges? É... Realmente, né? Eu não tenho nem ferramenta. Ah, mas eu tenho uma semente. Dá pra começar uma plantação. Me impressiona o quanto você é otimista. You should really start to invest in armor. Uai, Erika tá falando inglês de novo! Não, pera aí, eu vou apertar esse botão aqui. Vai, mulher! Você precisa conseguir uma armadura. Vai minerar. Nossa, não é que ela foi direto ao assunto? Ah, eu achei que a gente ia construir um tão grandioso e impressionante como a Torre Eiffel. E eu vou ter que ficar mineirando? Tá parecendo muito passado isso aqui, hein? Mas fazer o que, né? Ah, eu realmente preciso de alguns equipamentos. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma comidinha, porque eu tô realmente com muita fome. Vamos lá. Tá, parece que tem uma plantação por aqui. Deixa eu ver. Meu Deus, o que é isso? Gente, esses villagers estão com a plantação toda alagada e tá tudo tão desorganizado aqui. Tá, eu vou mostrar pra Erika que eu vim pro trabalho. Ela tá achando que eu sou preguiçosa só porque eu gosto de dormir, mas não. Na verdade, eu sou preguiçosa sim, mas eu vou fazer essa plantação aqui ficar linda, maravilhosa. E é claro, né, também eu tô com muita fominha. Então, vamos começar. Vou colher umas coisinhas aqui, pegar aqui. Quero fazer uns pães. Ah, eu adoro comer pão, pão, é tão bom. Pronto, já recolhi todo esse trigo. Olha que maravilha. Agora eu vou fazer um pãozinho. O que foi? É, eu roubei seu pão, né? Mas calma, eu vou replantar tudo. Não fica com a raiva de mim, não, moça do futuro. Sai, villager. Não! Não! Olha isso. Eu peguei um montão de trigo. Agora sim, eu vou encher a minha pança e eu vou provar pra aquele aldeão lá que tava com a raiva de mim que eu vou fazer uma plantação muito bonita. Ele que me aguarde. Hum, como é bom encher a pança. Que coisa mais boa. Você ainda não começou a trabalhar? Uai, Erika, vai ficar me cobrando tomando café da manhã? Eu tenho algo importante pra te falar. Algo importante? O que você quer me falar? Eu escondi alguns itens do futuro em algumas cápsulas que provavelmente, depois do raio que atingiu a terra e destruiu toda a vida nela, essas cápsulas se dissolveram. Mas os itens ainda podem estar permanecendo nos lugares onde eu deixei. Quê? Como assim? Tem coisa do futuro então? Tipo, tecnologia muito louca? Exatamente isso. Eu inclusive deixei alguns itens por perto daqui. Então eu preciso que você vá me mirar e explore. Nossa, eu vou fazer isso agora? Ai meu Deus, eu quero ver a tecnologia do futuro. O que será? O que será que me aguarda? Nossa, vai ter carros voadores. Vai ser incrível. Eu não quero ficar mal com a vizinhança não, né gente? Ai, mas pra ajeitar aquela plantação eu preciso de ferramentas. E pra fazer o que é a rica que eu também preciso de ferramentas. Então, é, bora quebrar madeira, né? É assim que se faz, né? É, no futuro também. Parece que é a mesma coisa. Nada mudou por aqui. Como vocês podem ver, eu já fiz aqui a minha picareta, fiz uma cama também. E fiz algumas escadas porque eu gosto de descer reto pra poder minerar. Vamos embora. Achei essa caverninha aqui. Parece interessante. Olha, eu já tinha tirado aqui umas pedrinhas, mas... Esse esqueleto apareceu. Eu vou pegar essas pedras e fazer uma espada pra mim, porque eu não quero morrer no futuro. Não é possível, ele não tá me seguindo, né? Tá, vamos fazer uma espadinha aqui então. Precisava mesmo de um escudo. Vem cá. Ah, você não vai me matar. Eu me recuso a morrer no futuro. E olha só como eu tô chique, eu aproveitei pra fazer uma picareta de pedra. Ih, a Erika ainda falando que a gente tá enrolando. Olha isso, quanto progresso. Agora eu vou começar a cavar pra baixo. É, qual é a regra número um do Minecraft mesmo, gente? Cavar sempre pra baixo, não é isso? Ah, vamos lá então, né? Preciso de uma pá. Chegamos na camada menos três e a minha picareta quebrou. Eu não encontrei absolutamente nenhum ferro. Então eu vou subir um pouquinho e voltar ali pra camada quinze e tentar encontrar algum ferro. Ai, meu Deus, será que já tá de noite? Eu vou dormir. É, parece que já tá anoitecendo. Ai, meu Deus, pera, eu vou fazer alguns baús, talvez, pra guardar toda essa tralha que eu tô segurando. E de repente também, ah, mais uma picareta, né? Obviamente. Deixa eu ver aqui. Picareta. Pronto. Vamos dormir, senão a gente vai morrer. Cama, cama, cama. Ah, dorme. É, vocês não podem ver uma cama, hein? Mas que que é isso? Tá me olhando esquisito? Ó, vocês do futuro são muito estranhos, hein? Vou te falar um negócio. Com licença que eu tenho que trabalhar agora, moço. Obrigada. Eu não falo essa língua nativa, não. Mas será que ele tá me cobrando da plantação? Eu realmente quebrei toda a plantação e não construí ainda. Mas eu tô pegando material, né? Em minha defesa, eu estou trabalhando duro. Desde ontem, eu mal dormi, gente. Ah, tá bom. Vamos só guardar as coisas aqui e seguir com a nossa mineração. Eu não sei se as coisas no futuro mudaram, né? Mas a melhor camada pra gente achar ferro é a quinze. Então eu vou minerar aqui mesmo. Será que tem ferro no futuro? Eu espero que sim, né? Se não, eu tô lascada. Ai, eu encontrei meu primeiro ferro. Meu Deus, a Erika vai ficar tão orgulhosa de mim. Sério, estamos reconstruindo o futuro. Agora com ferramentas de ferro. Ai, meu Deus, eu tô muito animada. Sério, tem mais ferro aqui. Vamos minerar, vamos minerar. Tudo. Olha isso. Já dá pra gente fazer um balde pra gente minerar melhor. E até uma picareta de ferro pra poder pegar diamante. Meu Deus, a Erika vai ficar super orgulhosa de mim. Deixa eu ver. Quero um balde e também uma picareta de ferro. Eu vou guardar os outros ferrinhos, né? Porque eu realmente não tenho muita coisa. Vamos pegar água, então. Ai, eu vou falar com a Erika. Vou mostrar pra ela. Eu tô tão orgulhosa. Olha isso, gente. Erika! Erika, eu consegui ferro, Erika! Olha isso, Erika. Olha o que eu consegui. O que você conseguiu? Esse povo é fofoqueiro, né? Eles ficam aqui vindo ouvir a nossa conversa. Ah, eles são villagers aí. O que você conseguiu? Eu consegui. Atenção, preparada? Uma barra de ferro. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa. Uma barra de ferro. Ela é tão brilhante. Inclusive, eu fiz uma picareta. E eu fiz um balde. Todo esse tempo pra você me trazer uma barra de ferro? Pô, qual é, Erika? Eu me esforcei um monte. Fiquei dois dias ali tentando achar ferro. Foi muito difícil, tá? Eu me esqueço que a gente não tem absolutamente nenhuma tecnologia. Você nem deve saber o que é vibranium ou uma armadura de vibranium. Nem mesmo sequer uma armadura tão pré-histórica como a de ametista. Como assim? É sério? Se eu pegar ametista, se eu encontrar um geodo, eu consigo fazer uma armadura de ametista? Não. Você precisa de alguma tecnologia. E no momento, a gente não tem nenhuma. Poxa vida, eu queria muito conhecer uma armadura de ametista aí. O que é vibranium? Não temos tempo a perder. Só tenta pegar uma armadura de netherite o quanto antes. Mas, Erika, netherite é mó difícil de pegar. Do que você tá falando? Você tá enrolando demais. É o mínimo que você pode fazer. Caraca, Erika, na boa. Eu deixei o passado. Eu deixei minha vida, meus amigos pra estar aqui te ajudando. E você fica desdenhando da minha ajuda. Eu preciso sair. Eu preciso pensar um pouco. Será que eu fui muito dura com ela? Deve estar realmente sendo muito difícil de se adaptar aqui. Ai, eu me sinto tão frustrada. Eu tô no corpo de um cachorro e todo o conhecimento científico que eu tenho, eu não vou conseguir passar pra ela. A gente vai ter que reconstruir a humanidade do jeito antigo. E, honestamente, eu nem sei como fazer isso. Na boa, a Erika tá sendo muito dura comigo. Vocês viram o que ela falou? Ai, eu tô realmente muito chateada. Sei lá, eu vou tirar um dia de folga. Eu vou reconstruir aqui essa plantação. Porque é o melhor que eu posso fazer. Afinal de contas, os villagers estão me perseguindo. Eu já não aguento mais essa perseguição toda, não. Ah, mas eu realmente roubei a comida deles, né? Então, eu vou dar um jeitinho aqui nessa plantação e esfriar a minha cabeça. Caraca, a Erika realmente não entende tudo que eu deixei pra trás pra estar aqui ajudando ela. Que coisa. Vamos lá, temos muito trabalho pra fazer. É, olha só, a plantação tá ficando organizada. Dá até pra trazer uns villagers aqui pra gente botar eles pra colher aqui esses trigos, não é mesmo? Ah, pena que a Erika não vai ficar nem um pouquinho feliz com o que eu fiz aqui. Sei lá. Eu não sei. Tô meio arrependida de ter vindo pro futuro. Raya, eu realmente preciso falar com você. Ah, não. Você tá falando inglês de novo. Pera aí, mulher. Deixa eu apertar esse botão aqui. Que isso? Eu realmente preciso falar com você. Comigo? O que você quer falar comigo? Olha esse pôr fofoqueiro. Tá vendo ali? Olha, eu sou muito fofoqueiro. Eu tenho que dar um jeito nesses villagers aí. Fala, Erika. Na verdade, eu não tô muito afim de falar com você. Eu tô meio chateada. Eu acho que eu realmente fui muito dura com você. Como assim? O que você quer dizer com isso? Você realmente foi muito dura comigo. Você me trouxe lá do passado até aqui pra te ajudar a fazer uma coisinha muito pequenininha, né? Que é construir a humanidade inteira. Não todos os anos, milhares de anos. Estamos no ano 7.525. Temos muitos e muitos anos pra reconstruir. E aí, quando eu tô toda animada ali, pegando uns ferrinhos, você fica me julgando que eu tô muito lenta e blá, 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 blá. É, você tem razão. Me desculpe. É que na minha era, a gente tava acostumado com a coisa muito mais rápida e agitada. Por quê? Como assim? Era tudo feito automático? Sim. As coisas eram 100% automáticas. E na realidade, até tinha perdido um pouco a graça. Eu vendo você se mexer e construir as coisas, minerar, é algo tão primitivo, mas de uma certa forma bem interessante. É primitivo não, é da minha época. Tipo, não sou da idade das pedras, né? A gente até faz farm. Inclusive, eu juntei ali uma plantação, organizei tudinho e tô pensando em colocar uns villagers ali pra poder fazer farm. O que você acha? O que é uma farm? Quê? Você não sabe o que é farm, Erika? Você não era uma cientista super bem dotada aí do século, sei lá, 525 do ano 7000? Hein, mulher? Como eu disse pra você, as coisas por aqui eram muito mais aceleradas. A gente comia coisas em cápsulas e não precisava ter contato com nada. Como assim comia coisa em cápsula? Você não gosta de comer um bifão não? Sendo um cachorro? Imagina sendo um humano. A gente gosta de misturar bife com um monte de coisa. Inclusive, pizza é uma coisa maravilhosa. Você sabe do que eu tô falando, né? Sim, a gente também tinha pizza no futuro. Mas, voltando pra esse negócio de farm, o que que significa isso? Mulher! Farm é o seguinte, a gente pega esses aldeões aqui e coloca eles pra trabalhar pra gente, entendeu? Basicamente isso. Claro que tem farms que não levam aldeões, mas a gente consegue meio que automatizar tudo com redstone. Vocês usavam redstone pra poder fazer as coisas funcionarem? Como assim? No futuro você não usa redstone, não? Vocês usavam o quê? Nós usávamos fluido de energia capacitadora do universo. Eu... O quê? Fluido de energia? Como é que você conseguia... Não, 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 não. Eu não quero nem saber. Erika, pelo amor de Deus, o ano 7525 é realmente um ano muito complexo. Ai, meu Deus, saudade de 2022. É, as coisas que eu vi com você no passado realmente pareciam muito interessantes. Muito mais do que no futuro. Mas, como eu te comentei, existem alguns itens que eu deixei no futuro aqui, escondidos, em algum lugar. Inclusive, eu me lembro de ter colocado algo dentro de um geodo diametista por aqui. Quê? Um item perto de um geodo diametista por aqui? Ih, caraca, a gente tem que achar. Eu quero muito ver um item do futuro. Meu Deus, o item do futuro deve ser incrível, Erika. Eu quero muito, muito, muito mesmo ver. Nossa, vai ser incrível. Sim. Então, eu espero ter me desculpado com você e que a nossa amizade continue, porque a gente tem muito trabalho pra fazer e reconstruir a humanidade. Inclusive, estou curiosa pra ver algumas construções do passado que hoje nem já existia mais. Você falou de uma tal de Torre Eiffel? Você sabia que ela não existia há 3 mil anos antes da minha geração? Quê? Como assim? A Torre Eiffel deixou de existir. Isso é muito triste. Sim, eu só vi ela em fotos. Caramba, sério, Erika. Mas, ó, fica tranquila que em breve a gente vai construir isso tudo e de verdade. Nossa, pensa bem. A humanidade vai ser ainda melhor. E a gente pode até construir algumas coisas que na minha própria geração já não existia mais. É, o ser humano realmente tem a tendência de destruir as coisas. E agora que os seres humanos foram destruídos, cabe a gente a reconstruir tudo. É, a gente vai reconstruir tudo. A gente vai encontrar esses seres humanos petrificados. Inclusive, você falou sobre isso e nunca mais mencionou no assunto, né? Eles só aparecem de vez em quando e são como almas penadas. Ai, para de falar de alma penada. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou procurar esse geodo e ver que item é esse do futuro. Nossa, deixa eu ver. Será que está para cá? Ai, meu Deus, Erika. Vamos, vem comigo, vem comigo, mulher. É, temos aí.